O pessoal, vamos lá. Qual o número de diagramas da palavra palavra? Olha só, para calcular o número de diagramas de uma palavra, primeiro passo é ver quantas letras tem essa palavra, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então aqui vai ficar 7 fatorial. Depois vê se alguma delas se repete, perceba o que tem 1, 2, tem 3 as, então vou dividir por 3 fatorial. E a outra se repete? Não, só isso mesmo. Para resolver aqui o fatorial, saio do 7, vou multiplicando sempre um detalhamento. 7 vezes 6, 5, 4, 3, opa, aqui, 3 fatorial. Posso parar aqui, 3 fatorial e posso simplificar com esse daqui de baixo. 3 fatorial de 5, 3 para embaixo, posso simplificar. Sobrou 7 vezes 6, dá 42, vezes 5, 210, vezes 4, 840, é valido a letra. E aí